Saudamos a todos na paz do Senhor Jesus Aquele que está feliz, levante a mão do céu, diga amém Amém Põe seu amigo ao lado, diga a ele Jesus te ama? Eu também Deu um sorriso ao lado, vou levantar você com o seu desejo ao lado E agora é o seguinte, eu quero conhecer as nossas visitas Nós temos um presente para você As nossas visitas, venha pelas mãos das nossas visitas Temos aqui Você vai receber dos anciãos Uma lembrança dos seus amigos Da igreja Do José Bonifácio Você vai lembrar de uma boa leitura Para você hoje à tarde Receba uma gostosa Para poder ter E desmontar dessa boa leitura Eu gostaria de te convidar neste momento A provar a sua fronte com mais uma vez Nós vamos levar os nossos pensamentos a Deus neste momento Ouvir a sua fronte com mais de seus olhos Vamos falar para o Pai Querido Deus Querido Pai Anja-nos deste momento com o teu óleo Sagrado Cumpra-nos do Pai Cumpra-nos do Pai Carta aos Romanos Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 Antes Começamos sempre com uma pergunta Qual é o texto mais difícil De aceitar Que está na Bíblia Que está na Bíblia Vou falar o meu Vou repetir a minha pergunta Para que você Estou adicionando a tua curiosidade Qual é o texto mais difícil de aceitar Que está na Bíblia Eu falo que existem dois Para mim O mais difícil é Em tudo Dá Graças Graças Você concorda com o quê? Este texto é difícil Este texto é difícil Em tudo Dá Graças Como o pastor Dele O que diz É Você chegar Para o Pai Que vem do seu filho Que irá ser secultado Um filho jovem Casado com dois Bebezinhos pequenos Um filhinho Um filho mais velho De dois anos Um bebezinho de pó De um aninho O filho Diretor do clube De desgrabadores Da igreja Saindo Da faculdade Naquele dia Ele não foi de carro Foi de De moto E um taxista O arrefechou A quase 15 metros Um único filho Deste pai Eu volto a perguntar Esse texto é difícil Sim ou não? Sim Ou para uma mãe Que pega o seu filho Nos braços E o médico Diz que O que ele tem Não tem solução Este texto é difícil Sim ou não? Ou até mesmo Aquela Jovem que Ora o Senhor Pedindo Com o companheiro Este companheiro Nunca aparece O tempo vai passando E essa jovem Começa a entrar E diz Esprevo Ou um jovem Que quer casar E não tem Emprego Este texto É difícil Sim ou não? Sim Ou um pai De família Que escuta No seu filho Papai Estou Com o homem Em tudo Daí Eu me deparei Com essa Situação No ministério Eu quero Comparticar com vocês Essa coisa Porque alguns Imaginam Que o pastor Não passa Por crises Existenciais Alguns Imaginam Que o pastor Sempre está sorrindo Não sente dor Não sofre Não tem problema Eu uso as palavras Do apóstolo Paulo Quanto mais a mim Por que? Por que? Por que o coração É sempre mal Quanto maior Quanto maior A responsabilidade Que você tem Maior São os laços E o tapado De que inimigo Contra você Se você não está Passando por dificuldade Meu irmão Faça o que? Abra o ovo Abra o ovo Porque a palavra De Deus Ele é fiel E a palavra De Cristo É neste mundo Terês o que? Apre o ovo Aquele que não Está em atenção Irmão Abra o ovo Há uns anos atrás Ficou uma semana De oração E o jovem Me preocupou E falou assim Pastor Eu quero que o Glória Eu quero que o Tire as minhas Aflições Estou sofrendo Demais Pastor Pastor Eu não tenho Uma namorada Eu não consigo Estudar direito As aflições Dele Eu não grito Eu levando cá Eu moro É agora É agora É agora Ajoelhamos Eu peguei No cancórdia Ele é fita Eu peguei Para dar a asinha Pastor E segurei A minha dúvida Começou morar Ele é agora Eu falei Senhor Mande aflição Para este jovem De manhã Assim que ele acordar Ele já pode Aflito Pai Que antes Do almoço Este jovem Consiga nem ter fome De tanta aflição Que ele tem Depois Quando você Passa um perrito Os nordestinos Sabe o que eu vou dizer Perrito Terrível Seja fugido Seja perseguido Chegou uma hora Que o seu irmão Que ele estava Na oração E estava incomodado De fazer assim Sair de batalha E o pastor Quer dizer Esse pastor Não está legal Não Eu segurei Ele firme E ele falou Assim O chichou O pastor Não é para Colocar É para tirar Citação Para ele Terminar Guardar um pouquinho Mais Termina a oração Para esse jovem Em tudo Ok E se você Está tendo Provação Meu irmão Ele me Está satisfeito Contigo E dê graças A Deus Por isso Mas isso Não é fácil Vamos ao texto Romanos Nas próprias Nas próprias O quê Essa é a segunda parte Do texto da Bíblia Que eu acho difícil Gloriam-nos Nas nossas Próprias Pessoais Intransquiríveis Triculações O texto conclui Sabendo que a Triculação Produz Perseverança Perseverança Experiência Experiência Esperança Ora A esperança Não confunde Porque o amor De Deus É derramado Em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi O Pogado Doar Queridos Era Semana Santa De 2010 Eu estava Na cidade De Feira de Santana E Feira de Santana Fica no Reconca Para o Baiano No entorno De uma das nossas Instituições Chamada IAM Faculdade Adventista Da Bahia Vá E lá Nós recebimos Ajudávamos Na prática Pastoral E recebimos Vós Alunos No curso De Teologia Eu tinha 55 alunos Que vinham Para o distrito Aqui Hoje Nós estamos Começando a receber Essa bênção Vem em pé Aqui Quero apresentar Os irmãos O Tiago Dar saudação Para ele O Tiago É conhecido De vocês Vai ser O nosso Associado Durante este ano Para nos ajudar No processo Do trabalho Vamos manter Cada vez Mais gordinho Nós irmãos Ele diz E passou Eu tenho Que manter O porte E eu recebi Estes alunos Eu tinha 55 alunos Nós fizemos 12 pontos De evangelismo E estávamos Ali Na semana Santa Os alunos Vieram Nós estávamos Começando O processo De evangelismo Foi um semestre A pessoa De rompida Por um momento Complicado Eu tinha Um problema De saúde E adivinha Uma questão Eu sentia Uma dor Muita 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 Próximo Aos pônticos Achavam Aqueles pônticos Foram 3 anos Sofrando Com essa dor E achando Aqueles pônticos Tomavam Nunca tive Momento Tomava Remédio Mas era Problema De Vesícola Quem Teve Dores Vesícola Sabe O que eu estou Dizendo Ela está Classificada Entre as 5 piores Dores Que a pessoa Pode ter É quase Uma dor De um par É Terrível Você Parece Que tem Uma faga Sendo Atravessada Mas é uma faga De cega Tá gente De cega Porque fica O tempo Todo Uma dor Terrível Que você Não encontra A posição Para ficar É Horrível Aquele Que já Sentiu Essa dor Sabe O que eu vou Dizer Só aquele Que passa E a filha É a recém Nascida Eu sempre Fico Uma pessoa Muito Independente Eu sofri Três anos Com essa dor Minha esposa Nunca soube A lágrima Corrinha Deitada No mesmo Deitado Junto Com a minha esposa Eu senti A dor Ela nunca Sofre Eu tinha Essa dor Porque Na minha Criação Militar Na minha Criação Aquela mineira Lá Do interior Que nem eu Cordei Já duas Experiências Homem Que é Homem Não mostra O que? Fraqueza E muitas Das vezes Eu deixava Ela Deitada Ali E eu saia Pela Desesperada E eu Prospital Eu falava A sua Esposa Com um som Muito pesado Graças a Jesus Ela Fica Uma Resistência Grande Porque o marido Roucava muito Então Ao fazer muito barulho Ela vai acordar Eu ia pro hospital Tomava soro Medicamento Voltava pra casa Ela tava dormindo ainda Três anos Nessa Naquele final De semana Nós recebemos Em casa Meu pai E minha mãe Saíram de Minas E foram visitar A nela Naquela noite Eu senti Muito Boca Como tinha Mais alguém Em casa Deixei um bilhetinho Na geladeira Falei Eu vou rapidinho Lá E volto Antes deles acordarem Fui pro hospital Tomei o soco Medicamento Voltei pra casa Quando eu cheguei Quem tava sentado Na cozinha O outro soldado Um da família Que é meu pai E ele falou O que que você tem Eu falei Pai Isso é um maturador Só que explicando Ele falou É a vesícula Vai pro médico Falei Isso é grave Ele falou Não Eu já tirei Não se preocupe É minha herança Pra você E fui no médico Ele fez O sangue Ele falou Olha Tomei uma notícia Pra você Você não tem pedra Na vesícula A sua vesícula Era uma pedra Ela está tomada Por isso que você Tá tentando As crises Ultimamente Tá tomada E ele falou Olha Você tem que ir Pra cirurgia Esta semana E nós estamos Começando Os evangelismos E aí eu falei De jeito nenhum Eu tô fazendo Doze pontos De evangelismo Como é que eu vou Sair agora Deixar os alunos Amigos E ir pra uma cirurgia E não saber Nem quando eu vou sair Não Vai e falou Olha Eu vou colocar Com o evangelismo Eu vou colocar Com o evangelismo Eu só posso Daquilo 30 dias Deu uma semana Era uma sexta-feira Eu abro o meu Os meus olhos Estavam amarelos Com uma flor De uma flor de girassola Com o evangelismo E eu vi um susto Na mesma hora Liguei pro médico E ele falou Senhor Você está correndo Risco de vida Você precisa entrar No centro cirúrgico Hoje Porque as suas pedras Migraram Da visita Para o pâncreas Você já está Com o pâncreas Ativo Seu pâncreas Já está Começando a rejeitar Porque não é Para estar Então agora Você vai fazer Uma sentia Você vai fazer duas Tirar a visita E limpar o canal Que leva A tinta Para o pâncreas Venha Agora Senão Você Vai ocorrer Aí O menininho Ficou o que? Sim, senhor Fiquei com a esposa A esposa Estava no colégio Aí coloquei No carro Esposa Filha Cachorrinha Sogra Tudo é no carro Eu peguei a viagem Foi uma viagem Tudo louca 330 pontos Até a Tracajú Sentindo muita dor Me internei Na sexta-feira E chegando Não passei Nem No apartamento Entendo Direto Para o hospital E lá Começou Uma situação Uma grande opção A cirurgia De duas horas Se tornou seis E eles falaram assim Olha Não se preocupe Foi tudo bem Demorou muito Porque estava com acesso Estava com medo Mas em dois dias Você vai sair No hospital Não se preocupe E quando você sai Você se ilude Meio topadão Ainda da anestesia Passando ainda A palma Aham Tá bom Só E ele falou Você se movimenta Porque você precisa Fazer o organismo Voltar Auxalar E eu senti muita dor Porque você ia caminhar Pelo Pelo corredor Do hospital Mas em vez de melhorar Minha situação Foi só piorando Uma hora o médico Doutor Raul Chegou à porta E eu falei O doutor Estou sentindo Muita dor no peito Ele não precisou Nem colocar Aquele aparelho Para escutar Ele Em pé do meu lado Ele estava escutando Um batimento cardíaco Na mesma hora Ele saiu Ligou para o UTI cardíaco Falou Eu preciso de uma vaga Agora Eu fui Levado para o UTI cardíaco Eu entrei Com 215 De batimento Ao chegar lá A chefe do UTI cardíaco A doutora Mônica Ela chegou perto de mim Eu segurei ela pela mão E falei para ela Ela disse Que as piores palavras Que ela chegou na vida Eu dei para ela Os olhos devem Falecendo Doutor Eu tenho uma filha De dois para três meses Eu quero te dizer uma coisa Faça o que precisar Sem pena Mas não se preocupe Porque eu não tenho medo Na morte Ela disse Que foi as palavras Mais dúvidas Que a gente tem E ela disse assim Que depois Quando as pessoas Entram aqui Não tem Que tanto Pedido para viver E você entrou E disse Que o UTI Que você tem certeza Em quem você tem Cristo Amém Isso era Duas da manhã Eles me sedaram Porque eu tive Distensão abdominal Ancreatite grau 3 Tive 3 paradas cardíacas E eles colocaram O medicamento Para eu dormir 9 horas E o meu organismo Absorve rápido O medicamento E em 3 horas Eu acordei E acordei Parecia que eu estava Saindo do sonho Todo tempo Do palco Cheio de filhos Naquela mesma hora Eu cortei E arranquei Fico de uma vez E quis levantar Da barra Aí lá vem Todo mundo correndo Me amarraram Na barra Para eu ficar quieto E ali Começou uma luta Em vez de melhorar Eu só Pioei A pancreatite Foi ficando Cada vez mais grave A chegar ao ponto Do médico Chegar para lá Nós vamos tirar O meu pâncreas Porque ele já está Negrosando O tempo de você Tem momentos Da vida da gente Que a gente Pega a morte Eu sou fácil Fazendo Para pedir a morte Entendeu? Eu briguei Com Deus Não sei se você já Brincou com Deus Às vezes Você tem brigado Com Deus E Deus Conforta você Mesmo você Brincando com Deus Porque você Quer conversar Com Deus Queridos Você conversa Com seu pai Sua mãe Às vezes Você fica de bronca Já te é Falei Senhor Não estou entendendo Em tudo Da graça Eu estava lá Com o pastor Fazendo trabalho Evangelizando Lá Estava todo mundo Fazendo evangelismo Eles viram E brincou O Senhor Não está Não está E brincai Com Deus Que é De mal De Deus Não quero Dar para o Senhor Não Eu falei Senhor Duas coisas Ou me faça descançar logo Que não nasci para sobrer Sentir dor não é para mim não Briguei com Deus Fiquei de mal Logo logo voltei Estou aqui de novo Me ajuda Situações Terribles Eu Eles chegam lá e a gente volta Aquela camisolinha Parece que eles Podem usar pano Camisola é só apagar a frente Deixa o vento norte meio Congelando Está rindo, não é? No meu caso Que não poderia me levantar mais Eu estava com Eles me voltaram O fraldão Começa a imaginar o tempo passado de fralda Pensa não Que você vai me entupir Você morre hoje E é uma cena terrível O pior é o banco Lá vem os enfermeiros carinhosos Te dar banco Eles lhe com a esponjinha E começam a te roubar Para dar banco Para isso aqui E ela lavou um frango Não tem nada agora E ela não estoura Manda aquela de lavar a roupa É bem lavado mesmo E te esfrega todinho Você sabe? Vermelho É humilhante meu irmão Ele ia ficar doente não Eu sentia dor Eu sentia Eu não conseguia dormir Com nada dos medicamentos Eram nove medicamentos Que fica contando As gotinhas Eram nove medicamentos Constantes Do meu acesso Que era direto Na Na gelosa Foram onze dias Desse que eu vou lá O pior dia Foi o dia Da endoscopia Eles me sentaram E eu tenho dificuldade De me sentar sentido Eu não apaguei Eu fiquei ali Sentado A médica me entender Eu mandou sentar de novo Aí eu apaguei Eu não deitei Quando eu envertei De outra forma Que a igreja vai me deitar Eu encorrei Joguei ela na parede Isso topado Fechar Eu não lembro Eu fiquei sabendo O que me contaram Eu cerrei os cunhos Aí veio lá O senhor Que gosta da banho Menino Eu guardo o orteio Contigo Amarrado na maca E eu lutava Com a boca Cheia De pedaços De dente Os senhores Me contaram Me presenciei O que aconteceu Se ver Mas na hora De contar O porcal De endoscopia Eu travei E eu comecei A quebrar os dentes Do porcal De endoscopia A médica A médica Começou Ouvir uns estalos E não sabia O que era Eram os dentes Se quebrando Tive que fazer implante De alguns dentes Acompanhando isso Eu fiquei Esses onze dias Sem poder beber água E vermelho Cheava com uma esponja Cheia de água Colocava na minha boca Para deixar Aí Onze dias Sem poder beber água Entrava Dois acessos Um alimentava Lá direto No intestino Um tirava Do estômago Fora nove medicamentos Constantemente Sejam ministrados No total Irmãos Foram Três mil Setescentas E doze Medicações Do tempo Que eu passei Nessa última noite Eu planei Ao Senhor E falei Senhor A Ti Entreve Eu explico Que eu não aguento mais Aquela noite Eu tive um sono E quando eu acordei Meu acesso Do pescoço Infeccionou E eles chegaram A colocar na mão Para eles conseguirem Encontrar uma veia Para o doze tentativas Porque eu estava Desengradado Sem poder No meu acesso Da mão Tinha um texto Bíblico Escrito Romanos Capítulo 5 Versículo 1 Ao versículo 5 Este texto Eu não sei Quem escreveu A única coisa Pessoal Que eu pude Ter lá Foi essa Vida Aquela madrugada Eu acendi Uma lâmpadazinha Do lado E eu fidei Um terço Aí eu comecei A ver Os olhos Naquele Leite Em 2010 Deus Me mostrou Algumas lições Primeira lição Que Deus mostrou É que a esperança Que nós precisamos Ter do irmão Ela Não Vem Do nada A esperança Verdadeira Ela tem uma base E ela tem uma base Concreta Firme E se você perceber Nesse texto Ele começa Num processo Crescente Para alcançar A esperança O texto Nos diz Gloriemos Na esperança Da glória De Deus Versículo 3 E não somente isso Mas também Nos gloriemos Nas provações A tua provação Meu irmão Não sei qual é Mas creia Que a tua provação É providência divina Para o teu crescimento Amém Amém A situação Que você está passando De desemprego A situação Que você está passando De dificuldade No trabalho No trabalho No sábado É para o teu crescimento Espiritual A tua provação Meu irmão Muitas das vezes Um esposo Que não compreende A sua fé É para o teu crescimento Espiritual Amém E Deus Mira para você Meu irmão Como virou para mim Naquele leito E diz Olha Filho Glorie As suas próprias Pessoais E intransferíveis Provações Porque Essa provação Vai introduzir O que É que diz o texto Perseverança Amém Aquilo que não nos destrói Nos deixa mais forte Amém Amém Glória a Deus Aquilo que não te derruba Meu irmão Vai te deixar mais forte Amém Alguns se escondem Atrás da mediocridade Ah eu nasci assim Eu cresci assim E só volto Me chamar de Gabriela Está rindo É de uma Gabriela Que não Diz ele corte Qual que nasce torto Cresce torto E se esquece Que Jesus foi Capitão Jesus vem em direita Amém Amém Se você acredita Diga amém Amém A tribulação Produz perseverança A perseverança Experiência Ninguém pode Tomar a experiência Do Não existe Com Não tem Com Você pode ir lá Comprar sua carteira De motorista Mas se você não tiver Experiência Atrás do volante Você pode estar Aplicado para dirigir Mas você vai conseguir dirigir? Pode tentar E matar alguém Mas não Experiência É intransmível Queridos E a esta experiência Que você vai ter Com Cristo Jesus Vai te produzir Esperança Deus me deu Três lições Naquela noite Naquela madrugada Eu sempre fui Muito independente Sempre Fui todo Com meu nariz Para vocês Terem uma noção Isso sempre foi Desde pequenininho Se eu não tinha Vontade de beber Eu era Garotinho de 5 anos Minha mãe me conta isso Eu não Eu sempre fui Impaciente E sempre fui Para frente Eu era tão Impaciente Que eu tomava Álva no píris Já tomava Álva no píris Nunca É porque eu não tinha Paciente de enxão Copa Eu botava Um píris No bebedor E botava assim De tanta impaciência Que existia Nessa criança Eu sempre fui Dondo Meu nariz Para você ter noção Minha esposa Não está presente Aqui hoje Mas ela tinha Uma mágoa Com o que Desde o casamento Nossa Nessa terra Eu nunca Tinha pedido Um copo D'água Para minha esposa Nunca Se eu estou Consente Eu me levantava E fazia o que? Pecado Eu nunca tinha pedido Para minha esposa Senhor filha Faça aquele arroz Com ovo Com ovo Nunca Nunca tinha pedido Nada Minha esposa Porque eu fui A minha criação A criação Dos meus pais É o seguinte Filho Filho Com sete Oito anos Tinha que aprender A lavar Passar Cozinhar Uma casa Fazer tudo Com doze Eu saí de casa Para trabalhar Fora de casa De muda De mudança Com dez Eu já trabalhava Fora de casa Sempre independente Se eu Tinha algo Que deseja Isso meu pai Isso não sebe Eu lembro Que eu cheguei em casa Quando passei Feliz Falei Pai meu colega Tem uma mesa De jogo de botão Que é show de bola Os jovens estão perguntando O que que é isso Pastor Era o primeiro Sobre o videogame Nossa época Jovens Que existia O videogame A gente jogava Jogo de botão E eu cheguei E o meu pai Falei Olha Ele tem uma Jogo Uma mesa De jogo De um botão Que lindo É toda feita Meu pai Falou Que legal Pai me dá Onde Ele falou Eu até assustei Meu pai E aí Ele entrou No escritório E lá vem ele Com dez Revistas Nossa Bikin Tinha dez 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 Revistas Tinha Nossa Bikin Botou na minha Móvel E olhei Não Que esse Ele está Confundindo Meu pai Que comportou Irmãos Isso aqui Não é mesmo Que o senhor Contou Na minha E falou Ele deixou De contar Uma coisa Se você Quer alguma Coisa Na sua Vida Corra Atrás Corra Atrás Eu olhei Eu olhei E falou Você tem Duas Irmãs As suas Irmãs A gente Precisa Cuidado Porque Ele quer Mais Com você Honra As Casas Vá Trabalhar Eu tinha Dez anos Eu peguei Essa revistinha Eu voltei Na mochila Eu falei É pra já Sair Duas horas Depois Eu voltei Pra casa Com o dinheiro Na mão Sem nenhuma Revista E achei O máximo Falei Encontrei A barba Da vida Agora Eu vou Ficar Cheguei Para o meu pai Baixado E eu tinha Me arranjo A fazer Agora eu te vendo Eu vou te arranjar Algumas revistas Mas eu vou te comprar Um freio Do cinco Eu vou Foi dito Com doze Eu fui Para a minha Primeira companhia De concordagem Fora de casa Então Eu nunca Entre aspas Pedi nada A minha esposa E ela tinha essa barba No coração Nunca tinha lhe dito Ela falou pra mim Assim Depois que eu saí do hospital Eu tinha essa barba E eu me achava Me sentia uma ilúdia Do teu lado Porque você sempre fez tudo Você quer comer uma coisa Você vai lá Para o futsal Você faz tudo Você nunca deixa Eu te impressionar Quando eu erro Para perguntar Sem toda a lição Que Deus me deu Você precisa Das pessoas E você não é dono Do tempo Você vai sair Do hospital Quando eu achar Que você deve sair Você vai sair Quando eu achar Que você deve Sair Terceira lição Você pertence a Deus Você não pertence a Deus Isaías 43 1 X Queridos Mas agora Sim diz o Senhor Que te criou Não temas Eu te revi Chamei Chamei Por teu nome Tu és meu Irmão Você não pertence A você Você pertence A quem? Da mesma forma Que o povo de Israel Pertencia a Deus Você pertence a Deus Mas você tem uma escolha De falar Senhor eu aceito Senhor eu não aceito O povo de Israel Não aceitou Mas você tem Ainda um direito De escolha Queridos Mateus capítulo 6 Reciclo 34 Diz Porque eu vos digo Não andeis ansiosos Pela vossa vida Como qualquer vez De comer Ou beber De ter pelo Vosso corpo Como qualquer vez De vestir Não é a vida mais Do que o alimento E o povo Mais do que as restes Mateus capítulo 6 Reciclo 25 O mal do presente Certo A ansiedade As pessoas vivem As causas Deus está com as forças De sair do hospital Não queria mais Aquela situação Deus ou meu filho Você me pertence Que Que é calma No momento certo Você vai ser Naquela Naquela Manhã Queridos Eu me acalmei Para o Senhor E se não me acalme Você acha que eu deve Ficar aqui Não tem Durante seis meses E ficar Se for durante Um ano E a pessoa Não tem Minha Dia Ficar um ano Ali mesmo Eu vou ficar Eu acalmei No meu coração Porque você tem Nas mãos de Deus As minhas Preocupações As ansiedades Desfaltisse Na tua vida Colocar nas mãos de Deus Pode ser Qualquer ansiedade Você vê uma criança Dessa Uma jovem Jovem Criança Dessa Você imagina Isso aqui Não tem Preocupação A minha filha De seis anos Chegou um dia Chorando Papai Olha o que aconteceu Com o teu desenho Eu fui pintar Rasgou a folha Papai Eu sofrimento Entendeu? Já vi que é esse Quem está o sofrimento Dando Eu falo Papai vai fazer Com você Vou te dar Uma folha em branco Você vai poder Pintar de novo Esse desenho lindo Aí ela começou Eu só sorri Mas a preocupação Não é A tua é diferente Meu irmão Mas deposite Nas mãos de quem? Deus De quem meu irmão? Deus De Deus E quando eu me depositei Nas mãos do Senhor Eu falei Tá certo Senhor Quer que eu fique Aqui dentro de fraldão Tomando banho De escova Eu vou ficar Tá bom Então mais sete dias Resolveram a situação Aquele dia o médico Chegou e falou assim Ó Os seus neopósticos Estão aumentando Está melhorando Os meus neopósticos Quais Estimulam Então está começando a melhorar Primeiro dia Que eu pude tomar banho Agradeça a Deus As minhas coisas A enfermeira chegou Aqui deve ter Escova de 200ml Aqui deve ter 50ml E é o que ela trouxe Para me beber Eu copi daquele café Falou Olha Ela chegou sorrindo Depois de 12 dias 11 para 12 dias Esse bebê Ela falou Olha o presente Eu não tive coragem De beber aquela água Eu fiquei olhando assim Eu fiquei ativinhando Aquela água Falei Que coisa linda Gente Olha Ela se move Olha Ela molhada A minha língua Estava tão seca Que ficou Ela arranhava o céu da boca E eu peguei aquele copo d'água Que eu chorei E agradeci a Deus Pelas minhas coisas Que Deus nos faz Antes de ser agradecidos O copo d'água Ah pastor Então como Mas é Deus que te dá Meu irmão Eu queria tanto tomar um banho Coisa simples Antes de chover Você tirou na cabeça Um pouquinho Hoje eu estou Desculpa Eu uso o palavar roupa Porque eu acho Que a gente já dá roupa Coitada da roupa Né? Que pena da roupa Hoje é na sombra Eu conversei Com o homem Me envermei Falei Amigo Não vim para cá Não Que ajuda Ele falou Vou 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 aliviar para você Vem cá Já estava Começando Me levantar Ele me levou No banheiro Para os enfermeiros Falei Entra Quando eu abri A cordeira E sentia a água Caindo Meu Deus Braço lá fora Com os acessos Agradeça a Deus Pelos mínimos presentes Que Ele te concede Meu irmão Amém Amém Ali eu fui melhorando Irmãos Gravitativamente Para a honra E glória Ele tem Deus Ali Deus Ele deu a última lição O teu povo É tempo do Espírito Santo A gente tem que preservar Meu irmão Sabe por quê? Ah Mas como Eu não pego isso Eu não pego aqui Mas às vezes Você simplesmente Não dorme Que deve dormir Acha que tem que ganhar O mundo Contigo Deus nos deu Presentes Amém E temos que Ser gratos Para nós 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 Amém No dia da alta Doutor Raul Ele já fez 2,5 dias Em mim É um dos melhores Médicos Do norte Nordeste Na área De gastro É Fantástico Doutor Raul Ateu Até a raiz Do capítulo Apeito Sempre Eu Pastor É aquela Sarna Quanta oportunidade Ele vai lá Para você E alguém E naquele dia Ele abriu A pauta Olha Já estou Te dando Com a alma Eu falei Doutor 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 O que você Precisar Pode comigo Pode falar O que você quiser Que não seja Dinheiro Pode contar Com o que Tem Boqueirinhas A minha alegria É ver você Sair aqui Assim Eu nunca imaginava Que você ia sair Aqui Vamos ser sinceros Para você Se você passa Tava tão feio Tão feio Eu achava Que você ia sair Em menos de um ano Parabéns Eu falei Doutor Qualquer coisa Não se esqueça Pode me ligar Ele fechou a porta Dez segundos Depois Ele abriu a porta De novo Olhou para mim Meu povo Meu senhor Falou Eu quero Uma coisa Só sua Eu falei Diga Que você E o teu povo Olhe por mim Amém Porque o que aconteceu Aqui Eu não tenho explicação Amém A igreja diz o que? Amém Deus É Tremido Meu irmão Amém Estarmos hoje aqui É prova Do amor de Deus Amém Seja grato Pelas mínimas coisas Queridos Mateus capítulo 6 Versículo 33 No x Busque em primeiro lugar O reino do nosso Pai E a sua justiça Porque tudo O que você precisa Irmãos Vai ser Acrescentado No poder da tua irmã Amém Nosso tempo já está avançado Você crê nisso, meu irmão? Amém Amém Tem essa certeza no teu coração, meu irmão? Amém Se você tem essa certeza Eu quero que você fique em pé Coloca uma coisa no teu coração, meu irmão Eu tenho certeza que você vai estar passando por provação Eu não tenho dúvida disso Porque essa é uma promessa que a Bíblia nos dá Mas passe pela provação dando glória a Deus Amém Rompe em pé Dizendo, Senhor A provação está pesada, mas contigo Eu sou mais que vencedor Amém Coloque a sua vida Seus temores Seus apreensões Nas mãos de Cristo Jesus Amém E querido Não se preocupe Porque Deus Vai completar a obra da tua vida Amém E a sua fronte Nos nossos irmãos Amado Pai Que Deus Agradecidos estamos Porque o Senhor completa o imperfeito Que há na vida de cada um de nós O Senhor supre as nossas necessidades E agradecidos estamos pelos mínimos presentes Que o Senhor nos concede pelo ar que respiramos Pela água Que hidrata o nosso corpo Que refrigera E nos lava e nos limpa Agradecidos estamos pelo alimento que o Senhor nos concede Em nossos lares Agradecidos estamos pelo sorriso Estampados no rosto dos nossos filhos Estampados no rosto dos nossos filhos Pela alegria de estar em família Agradecidos no rosto dos nossos filhos Agradecidos estamos por esta igreja Agradecidos no rosto dos nossos filhos Agradecidos nos nossos filhos Agradecidos nos nossos filhos Agradecidos nos pronouns